Olá, muito boa noite. Começa agora o programa Saúde em Dia na TVSC pelo canal 3 da NET, com transmissão simultânea pela Web TV São Caetano. Nosso tema de hoje é glaucoma e eu, Dr. Ângelo Pavinha, há mais de 30 anos médico que São Caetano, tenho a honra de ter aqui nossa outra convidada de hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o glaucoma é a segunda maior causa de cegueira tratável no mundo. Estima-se que no mundo 4,5 milhões de pessoas são cegas devido ao glaucoma. No Brasil, pelos dados da Sociedade Brasileira de Glaucoma, existem 1,2 milhões de pessoas com a doença. Para falar melhor sobre todo esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a professora doutora Sandra Bia, que é oftalmologista e coordenadora-chefe de oftalmologia da Prefeitura de São Caetano e chefe do Ambulatório de Cirurgia Refrativa da Unifesp. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Eu sei que eu só atrapalho o ambulatório dela, atrapalho a cirurgia, mas ela, amigo, é assim mesmo, né? Quando precisa, tá aqui. Obrigado, viu? Imagina. Véspera de feriado. Véspera de feriado, você tem que arrumar as malas aqui, saindo aqui correndo e tal. Mas, olha, nós temos lá do outro lado da telinha um montão de gente querendo saber sobre glaucoma. É tudo isso que eu falei mesmo, glaucoma, sobre essa incidência tão grande? Na verdade, é muito maior que essa, porque ele é muito subestimado. Muitos pacientes procuram muito tarde, já quando o final do diagnóstico, muitos não têm acesso à procura. Então, a gente acredita que é de três a quatro vezes maior do que esse número. Pela não acesso? Pelo não acesso. Olha, pessoal, então, tá batendo com tudo que eu falo pra vocês. Vocês precisam buscar seu médico de confiança. Não importa ser seu médico particular na rede pública, na rede privada, nas universidades, mas vão aos seus médicos. Porque, eu tava conversando com ela agora há pouco, pode chegar num momento em que não tem mais o que ser feito, não é verdade, doutora? Infelizmente, muitos casos chegam pra nós assim. Então, busque seu médico, né? Com certeza. Na verdade, consulta anual no oftalmologista, que é a melhor forma de você conseguir o diagnóstico do glaucoma. Bom, pra começar o bate-papo, bom, nada doutor, doutora, nada disso, tá? Agora são os telespectadores, também internautas, tá bom? Tudo bem? Perfeito. Então, pra começar o bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre o glaucoma e quais são os sintomas, o que é o glaucoma, quais são os sintomas e tal, tá bom? Hoje, o glaucoma, nos últimos anos, na verdade, ele é classificado como uma neuropatia ótica multifatorial. Muita gente associa o glaucoma com uma doença de pressão alta. Nem sempre o glaucoma tem pressão alta. Existem glaucomas com pressão normais, mas que tem dano na parte do nervo óptico. Desculpa, quando a gente fala pressão alta do olho ou pressão alta do... Do olho, do olho, tá, tá, tá. O que eu tô falando é assim, hoje é uma neuropatia, então é uma alteração do nervo óptico e não mais pressão alta do olho. Por quê? Existem vários fatores que levam à alteração do nervo óptico, que leva, pode até a morte, que é o final do glaucoma, né? E aí a pessoa ficaria cega. O que é uma neuropatia ótica? O que ela pode causar? Além, tem alguns fatores, alguns casos de glaucoma é por aumento de pressão intraocular. Alguns casos é por ângulo estreito, algum é por algumas inflamações, infecções, alterações congênitas. Mas existe também glaucoma de pressão baixa. Então, por isso que não se classifica mais hoje como glaucoma hipertensão ocular. Como muita gente ouvia falar antigamente, até alguns médicos falavam. Então, é uma doença multifatorial, porque tem vários fatores que levam a ela, que levam ao dano do nervo óptico. Que no final, que é onde que é o responsável pela visão, que vai levar à cegueira se não tratada. Os sinais, você perguntou os sinais e sintomas. Então, os sinais e sintomas, a grande maioria dos casos, quem nota é o médico e não o paciente. Porque o paciente, quando chega no final, quando já não enxerga mais, não tem o que fazer. Que é o fim, porque é uma doença muito gradual, lenta. Quando é glaucoma agudo, a dor é fulminante, a pessoa vai no pronto-socorro que não aguenta de dor. Você faz o sinal de um tipo de glaucoma, que é o de ângulo agudo. Como também o congênio, que é aqueles olhos enormes, opacos de criança, que o próprio pediatra já encaminha a gente, porque é um olho diferente. Mas a grande maioria do glaucoma não tem sintomas, a não ser o fim. Então, o que que faz? Você vai fechando a visão, quando já está no final que o paciente nota, aí já é muito tarde, muitas vezes não tem muito o que o médico fazer. Então, é na consulta diária, no consulta anual, que você vai fazer. Na rotina nossa, que a gente pega ou um sinal de aumento de pressão, ou uma alteração de escavação nervótica, ou algum exame alterado, que leva a gente a chegar ao diagnóstico final de glaucoma. Já temos uma pergunta no ar, tá? É da Maria Oliveira, do bairro Santa Paula. Obrigado, Maria. Continua com a gente. Faça com a Maria de Oliveira. Manda aqui a sua pergunta pelo WhatsApp 945647884. Pelo Facebook TVSC, site www.webtvsaocaetano.com.br. Vamos repetir? WhatsApp 945647884. Tem uma manchinha escura na parte branca do meu olho, mas não sinto dor. Pode ser um glaucoma? Não, não tem nada a ver. Geralmente isso ou é um névus ou até pode ser alguma tumoração. Isso tem que ser avaliado de qualquer forma para o oftalmologista. Tem que passar no oftalmologista para ver o que é, mas não tem nada a ver com glaucoma. Obrigado, Maria. Parece que nós temos alguma foto aqui do que nós estamos conversando agora, tá? Enquanto entra uma foto no ar, eu vou para a segunda pergunta que é o seguinte. Como fica a visão da pessoa diagnosticada com glaucoma? Então, inicialmente foi no começo, a não ser alterações de campo visual, que você vai... Isso, daí é o final do glaucoma. Então, você, um indivíduo, vê a árvore total, aí você vai fechando o campo. Mas quando chega a esse final, isso já é final do glaucoma. Quando o paciente nos procura isso, não tem muita coisa para eu fazer. Então, quer dizer, no início não tem nada a ver. Não, você vai ver como eu e vocês estamos vendo aqui. Só que ele tem algumas lesões de campo, espaçada, que a olho nu ele não vai notar. Mas quando eu faço um campo visual, eu vejo as alterações, tá? O campo visual é um exame? É um dos exames para o diagnóstico. Tá certo. Então, como é que fica essa visão, essa pessoa diagnosticada com glaucoma? Na hora que você já diagnostica, tem alguma alteração dessa visão? Sim. A nível de exame, sim. Cai contraste, cai visão noturna, mas muitas vezes o indivíduo no começo não nota. Então, é mais assim, achado de exame, eu vou orientando. Se ele deixar evoluir, não usar colírios, que hoje 80, 90% dos pacientes são tratados apenas com colírios. É um ou outro caso que vai para a cirurgia. Então, nesses casos, se você tratar bem, você tem chances enormes de não ficar cego, tá? A grande maioria dos casos eu consigo controlar só com colírios ou colírios e cirurgia, mas não chega ao final, que seria o glaucoma final, que levaria à constricção do campo visual, que apareceu naquela foto. Então, é certo falar que existem vários tipos e estágios de glaucoma? Sim. Existem vários. Tem o inicial, o borderline, o que é indeterminado muitas vezes quando você passa numa consulta. Você tem uma pressão elevada ou pressão normal, mas escavação aumentado. Eu faço o campo visual, não está alterado, porque o campo visual só altera depois que 50% já está lesado. Hoje já temos aparelhos que diagnostiquem um pouco mais precoce, como uma tomografia de coerência ótica, um HDE, alguns exames que existem na nossa arsenal que eu consigo diagnosticar antes. Mas, na verdade, o diagnóstico do glaucoma são vários fatores associados para você chegar ao final, é glaucoma, não é glaucoma. Então, os exames também estão fundamentais e preventivos até. Sim. Entre aspas. Vamos dizer assim, um paciente que tem o pai e a mãe com glaucoma, o pai e a avó, ele já é um paciente de alto risco para mim. Então, eu tenho que seguir ele bem perto. Então, geralmente, a gente tem que fazer um fundo de olho, ver escavação, eu tenho que controlar ele, a pressão, eu tenho que pedir de vez em quando, ou um ACT, ou um campo visual, para ver se tem alguma coisa alterada, para, porque assim, quando tem a história familiar, é um fator muito de alto risco para mim. Então, é uma rotina, tem que fazer essa rotina. Tem. Tem que passar na fitoblogista, no mínimo, uma vez por ano. Isso para qualquer coisa, não para glaucoma, para qualquer patologia ocular. Porque, depois dos 40 anos, tem a presbiopia, tem o início de uma catarata, então já tem outras doenças que vão vindo junto, que vai ter em todas as pessoas, sem ser o glaucoma, que eu tenho que ser tratado e tenho que ser diagnosticado. E, na rotina de um indivíduo, você já pega se ele tem uma possibilidade de ter glaucoma ou não. Já temos outra pergunta no ar, tá? Do Eduardo, do bairro Santa Paula. Obrigado, Eduardo. Continua com a gente, tá? O glaucoma não tem nenhum sintoma que o paciente percebe logo de início? Uma coceira, ou então vermelhidão, nada que denuncie a doença? Não, no início não, a não ser glaucoma agudo. Porque o glaucoma agudo é um tipo de glaucoma que tem ângulo fechado, então dói muito quando você tem essa crise, então você vai procurar. A grande maioria dos outros não tem nada, ou o congênero também dá umas alterações de tamanho ocular, capacidade córnea, mas já são quando está um pouquinho mais avançado. Mas a grande maioria dos glaucomas não tem sintoma para o paciente perceber logo no início. Na verdade, os fatores de risco é uma maior importância para o médico. Entendi. Os danos causados pelo glaucoma são irreparáveis? São irreparáveis. Os iniciais, que é o escotoma, quando é absoluto é irreparável, que é a morte celular. É a morte de um neurônio, então o neurônio não regenera. Puxa, então é uma cegueira. Só que é assim, é uma cegueira que vai fechando. Então você perde um ponto aqui, você perde um ponto ali, mas são vários neurônios, entendeu? Para você deixar levar cegueira, é fim do fim. Entendi. Então, se você cuidar, você não chega. É aquele reparável, irreversível. Agora, quando o escotoma é absoluto, que é o preto, esse não tem o que fazer. Está morto. E neurônio não regenera. Outra perguntinha aqui para a gente. Ana Maria, aqui do Ipiranga. Obrigado, Ana. Continua com a gente. O glaucoma pode ser confundido com outra doença? Sim. Pode ser, mas vai ser. Tem algumas doenças, hipertensão ocular não é glaucoma. O paciente tem uma pressão alta, mas ele não tem danos. Não tendo danos neurológicos no nervo óptico, ele não tem glaucoma. Tem pacientes que a gente segue por anos para ver que ele tem uma pressão de 26, que é alta para o indivíduo normal, mas ele não tem dano nenhum. Ele não é tratado. Ele não é glaucomatoma. Ele é um paciente suspeito de hipertensão ocular. Lembrem bem, ela está falando da pressão do olho. Isso só pode ser ferido pelo oftalmologista. Não é isso mesmo, doutora? Sim. Tem que ter equipamentos específicos do oftalmologista para verificar. Para verificar isso. Um clínico não tem condições de diagnosticar. Um técnico não tem condições de diagnosticar. Bom, já vamos para um breve intervalo. Já passou a primeira parte inteira, olha só. Já está chegando a sua viagem. Espera um pouquinho só que só falta a segunda parte. Ainda tem mais coisas. Vamos para isso aí. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já já. Para o programa Saúde em Dia. Até lá. Tchau, profissional. Não sai daí, hein? Não sai daí. WhatsApp, nosso, 454-7884. As formas de comunicação mudaram. Porém, a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Tchau, profissional. 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 Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Olá, pessoal. Nós estamos de volta aqui com o programa Saúde em Dia. Hoje, num bate-papo gostoso aqui sobre glaucoma, tá? Aqui no estúdio é a doutora Sandra Bia, que é oftalmologista aqui em São Caetano, em São Paulo e tal. Ela também é oftalmologista da Unifesp e coordena aqui todo o setor de oftalmologia aqui de São Caetano, tá? E outros setores também, né? Tá, diga-se de passagem. Mas tudo bem. Estamos falando sobre glaucoma e tá muito gostoso. Eu gostaria que vocês aqui mandassem suas perguntas, se quiserem, tá? Pelo WhatsApp, 945-647-884, tá bom? Bom, pessoal, doutora, existem alguns fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento do glaucoma? Sim, os fatores de risco. Primeiro, é doença familiar, né? História familiar é fundamental. Isso é congênito, então. Isso. Porque, infelizmente, da família vem uma grande chance. Acima de 40 anos, afrodescendentes, né? Principalmente. E, deixa eu ver o que mais que eu pude... Acho que o pior mesmo é a história familiar em toda essa história. O afrodescendente, infelizmente, tem uma chance muito acima do caucasiano. Só que, assim, nós somos uma população miscigenada. Quase todos têm algum negro na família. De uma forma ou outra, nós somos... Então, tanto que, a nível de pesquisa mundial, eles nunca consideram a gente como caucasiano. Eles consideram a gente miscigenado. Então... O índice já é alto. É um pouco mais alto, mas é claro que o negro, infelizmente, tem uma tendência maior. Pelo próprio anatomia dele, tá? Tá. A história familiar é o que mais conta pra gente. A doença também pode acometer crianças e jovens? Infelizmente, sim. Né? Tem o caso do filho do Roberto Carlos, que ficou cego. Era glaucoma congênito. Tem... É. Ele e o caso que todo mundo fala, por que ele ficou cego? Era glaucoma congênito. Ele foi operado, na época, menos de um mês, com o papa da época de glaucoma Shields, um americano. Eu não sabia disso. É. E ele, mesmo assim, ele totalmente tivesse pele num olho. No outro olho, ele tem um movimento de mãos. O glaucoma congênito do jovem é muito grave. Ele, geralmente, a longo prazo, ele, ao contrário do adulto, que geralmente a gente controla muito com colíris, o do jovem sempre é cirúrgico, né? E não é uma, são várias cirurgias. E, infelizmente, a grande maioria vai pra cegueira. Então, vamos supor, ele nasceu. Já se detectou esse glaucoma? Pediatra, viu? O tamanho do olho, o brilho do olho é totalmente diferente. E, por exemplo, ele já nasce com glaucoma irreversível? Ou não? Ou ele também pode fazer um tratamento? Não, ele vai fazer um tratamento. Tem várias pessoas, por exemplo, na Unifesp, no setor de congênito, que enxergam tudo. Mas o prognóstico dele é extremamente reservado. Porque descompensa, por causa do crescimento, entendeu? Diferente do adulto que já está formado. Porque o que acontece? O nervo óptico tem muito a ver com o moracoso. Então, a produção do moracoso vai ser alterada. Então, essas crianças, geralmente, têm o arcabouço ocular alterado. Então, no crescimento vai alterar. Então, infelizmente, são pacientes que fazem duas, três, quatro cirurgias. Uma funcionária minha, na minha casa mesmo, tem glaucoma congênito, enxerga 100% do olho, com alterações de campo visual, mas outro olho cego. Que descompensou. Mas descobriu com 13 anos de idade. Hoje ela tem 40 e poucos anos. Com um ela não enxerga nada, com outro. Não. Puxa vida. Então, nós estamos falando agora há pouco sobre exames oftalmológicos regulares. Então, eu acho que essa é a sala, né? Fundamental. Principalmente após os 40 anos, que é onde tem a maior incidência do glaucoma mais comum, que é o crônico simples. E para fazer esses exames regulares, precisa ser um médico oftalmológico que seja especializado em glaucoma ou não? Um médico generalista, um oftalmogeneralista, ele é capaz de diagnosticar, tá? De fazer as pré-exames, que faz parte da grade normal de rotina. Só que após isso, ele geralmente é encaminhado para um médico que faz, que é um glaucomatológico. Por exemplo, aqui na prefeitura, eu tenho três médicas especialistas em glaucoma. Então, o paciente entra para uma consulta normal. Se nessa consulta normal, que o médico que atendeu, que é o generalista, viu alguma alteração suspeita, ele já encaminha para o médico, para as três médicas que são especialistas nisso. E aí, a partir daí, ela vai pesquisar, vai tratar. Porque, assim, existe, no sistema público, existe um programa do governo federal, que nós estamos inclusos, tá? Que a gente tem que fazer consulta a cada quatro meses, tem que ter uma série de exames a quatro meses, fornecimento de colírios, tudo isso. Isso, em São Caetano, já há mais de cinco anos, que nós já temos esse sistema aqui. Então, os pacientes são credenciados num grupo. Nós temos, atualmente, quase 500 pacientes nesse grupo. Que vão a cada quatro meses, com consulta agendada, para o ano inteiro, sendo acompanhados, tá? E os que descompensam no colírio, vão para a cirurgia também. A gente fornece até a cirurgia. Parabéns! Uma outra pergunta no ar, tá? Rodrigo Matos, da Vila Mariana, aqui de São Paulo, tá? Obrigado, Rodrigo. Continua com a gente, tá bom? Meu pai foi diagnosticado com glaucoma. O engraçado é que ele vai regularmente ao médico. E só agora foi constatado a doença. O glaucoma pode aparecer, assim, repentinamente? Repentinamente, não. Mas, com o passar da idade, sim. Pode ser que o paciente não tinha nada. E aí, porque, assim, como eu estava falando, médico generalista. O que vai chamar a atenção dele que, ó, pode ser que tenha um glaucoma? Primeira história. Ó, tem na minha família uma paciente que tem glaucoma. Então, o médico já vai ficar com o pé atrás para verificar. Algumas vezes, quando ele vê a alteração, pressão um pouco, mesmo dentro dos limites normais. Mas um olho de uma forma ou outro mais baixo que o outro. Já é um sinal indireto. Escavação, que é um buraco, é uma área mais deprimida no nervo óptico. Uma normal, entre 0,3 e 0,2. Um olho está 0,3 e no outro 0,7. Escavação. Isso já é um sinal indireto. Entendeu? Ou se o médico quiser ser tão acadêmico a nível, porque tem família que tem um diagnóstico de glaucoma, fazer um campo visual, de vez em quando, ou mesmo um ACT, ou uma pacimetria, ver que a córnea... Porque, assim, a espessura da córnea, que até uns anos atrás não era muito importante, hoje a gente já vê que é importante. Então, o paciente tem uma espessura abaixo do normal, que é uma média. Então, tudo são fatores para a gente indiretamente ver que, ó, pode ser que tenha, é suspeito, vamos investigar. Aí eu parto para os exames específicos, que é o OCT, o campo visual, a retinografia, entendeu? Tudo isso são exames que a gente não vai pedir numa rotina, mas quando suspeita, eu sou obrigada a pedir. Então, o diagnóstico precoce pode evitar a progressão e complicação do doença. Com certeza. É isso que... Em tudo em saúde é isso. O precoce é o seguro. Tem pacientes que estão há mais de 20 anos sendo acompanhados por mim, de glaucoma, tem algumas lesões, outras, mas visão completa, com 80, 80 e poucos anos. Nesse tratamento do glaucoma, pode chegar até um tratamento cirúrgico? Existe o tratamento cirúrgico? Sim, mas a gente só parte para o cirúrgico enquanto os colírios não têm mais efeito. Existe risco? Do quê? Da cirurgia? Da cirurgia. Sim, como toda cirurgia. Não... Até perda, sim. Dá perda da visão mesmo com a cirurgia. Sim, porque geralmente a gente, o que acontece? A gente indica a cirurgia em casos já avançados e coisas... Então, se o paciente tem uma escavação bem grande, o paciente está totalmente descompensado, ele pode até ficar cego na cirurgia. Isso é uma coisa que a gente conversa muito bem claro com o paciente. É isso que eu estava pensando aqui. Precisa ter um acompanhamento psicológico. É o próprio descomp... Não, porque assim, a gente faz um novo caminho para o humor aquoso drenar para diminuir a pressão do olho, certo? Então, com esse novo caminho, eu tenho uma descompensão na hora que eu abro. E muitas vezes, se esse cara está no final, essa própria descompensão, posso descompensar o olho dele. Então, tem que saber a hora certa para indicar, não indicar nesse final. Infelizmente, muitos chegam nesse final para nós, aí não tem outra alternativa. Então, o paciente que está sendo acompanhado, você saber a hora que você indicar para não chegar nessa fase, para você ter um risco de descompensar, tem que ser antes. Ou seja, nem antes, nem depois, tem o momento correto. Aí tem que ser o especialista no glaucoma mesmo para saber, está na hora de eu indicar ou não está na hora de eu indicar. E principalmente o especialista é que ele já venha passando, né? Sim. É que geralmente, assim, o médico generalista, ele encaminha para o glaucomatólogo, né? E o glaucomatólogo já fala, não, agora não dá mais para fazer. Mas é poucos casos que hoje vão, muito menos. Quando eu fiz residência, a gente fazia a trabeculectomia direto. Hoje, por exemplo, no serviço de prefeitura aqui, que eu atendo atualmente de 6 a 7 mil pessoas mês. Que eu tenho um volume de glaucoma grande. Hoje, esse mês eu tinha duas trec, fazia uns 5 meses que não tinha nenhum. Nossa! Você viu que para ir para a cirurgia, é poucos casos, né? Tá. Bem poucos. E a gente pega muito paciente no final. O problema de saúde pública é isso, vem o paciente muitas vezes no final. Aqueles pacientes que estão sendo acompanhados por nós, por esse programa que tem de glaucoma, raramente vão para a cirurgia, porque a gente intervém antes, entendeu? Outra pergunta aqui no ar, tá? Carlos, aqui de São Caetano. Obrigado, Carlos. Continua com a gente aqui, tá bom? O glaucoma depende da pressão do olho, correto? Não só. Não só, Carlos. Então, essa pressão tem que ser baixa ou alta? Quanto mais baixa, mas tem pacientes de glaucoma com pressão baixa. Existe alguma coisa que pode ser feita para mantê-la controlada? Sim, o colírio. Entendeu, Carlos? Existem dois tipos grandes, três tipos, na verdade. Um que diminui a produção do humor aquoso, que aí faz com que abaixe. Uma que melhora o escoamento, coisa como funciona, melhora o caninho. E tem colírios que agem nas duas partes. Diminui a produção e melhora o escoamento, tá? Porque o que acontece? O olho, por que a gente não fala mais que é uma pressão alta? Eu posso ter um paciente com pressão 12 e tem glaucoma. Porque aquilo é alta para o indivíduo. Porque antigamente falavam, não, pressão de 15 está bom, 21 está bom. Isso não existe mais. Porque eu tenho pacientes com pressão de 10 que lesa. Tem pacientes de 26 que não lesa. Então, pressão é um dos fatores. Tá. Outra pergunta, tá bom? Da Tarsila Maria, tá? Obrigado, Tarsila. Continuar com a gente. Quais são os tratamentos indicados para quem é diagnosticado com glaucoma ainda no início da doença? Colírios e acompanhamento. Quadrimestral. Quadrimestral. Sim. A gente volta naquilo. Médico de confiança. O médico, ele vai pegar e vai encaminhar ao oftalmologista. O oftalmologista, ele vai pegar e vai encaminhar ao especialista. E é por aí, né? Eu acho que sempre tem que ser isso, né? A prevenção. Já com o diagnóstico de glaucoma, quais são as expectativas e prognóstico do paciente? Então, se o paciente seguir direitinho, como eu já falei, uso de colírios regulares, visita quadrimestral, vamos dizer assim, ele não vai ser curado do glaucoma. Mas é como diabetes e pressão. Ele vai morrer com essa doença enxergando. Agora, porque o que acontece? Por que tem que fazer esse acompanhamento? Ah, eu tô com colírio e não vou mais no médico. Não adianta. Porque muitas vezes esses remédios perdem a ação. Eu tenho que trocar a medicação. Ou então, teu glaucoma fica mais potente. Eu tenho que associar mais drogas, entendeu? Ou tem que indicar a cirurgia pra você não ter perda no teu campo visual. Então, o acompanhamento é fundamental. E você conseguiu traçar, assim, vamos supor, lá no ambulatório, na Unifesp, e aqui em São Caetano, é mais ou menos a mesma coisa? Quer dizer, a porcentagem que busca a mesma coisa, a quantidade de cirurgias? É que assim, depende, assim, na Paulista eu tenho um setor específico pra glaucoma, enorme. E a gente, como é local terciário, eu recebo o fim. Então, eu tenho um número de cirurgia muito maior do que o normal. Porque todo o setor do Brasil inteiro manda pra gente operar. Aqui é São Caetano. Existem várias cirurgias de glaucoma, não é só a trabeculatomia. A trabeculé é a mais simples, entendeu? Então, muitas vezes, trabeculé, o pessoal resolve lá. Mas, quando tem uma coisa, ciclo de destruição, algumas outras coisas, tubo, muitas vezes vai pra escola, porque o pessoal não faz fora. Então, a diferença é que, assim, nós somos um hospital terciário, então eu recebo casos graves do Brasil inteiro. Agora, a nível de prefeitura, eu recebo de tudo. Porque tem a migração interna. Então, eu pego muitos pacientes que vieram de outros municípios, de outros estados, que veio morar com os filhos, né? E que nem sabiam, que já tratavam glaucoma, que já tá no fim, entendeu? Mas a gente consegue, como é uma cidade menor, eu tenho mais chance de diagnosticar e tratar mais fácil. E fora que há o fornecimento até do colírio pelo estado, né? Existem programas, porque o colírio do glaucoma é caro. É caro? É. É em torno de uns 100 reais a maioria das prostaglandinas. E você tem que usar ele? Sim, a vida. Então, paciente que não tem condições, existe um programa no estado, o Mário Covas, que você inscreve o indivíduo, ele vai lá e retira todo mês. É uma bela diferença. Porque tem pacientes que usam dois, três colírios, que chegam a 300 reais, né, tratamento. Eu gostaria aqui de agradecer a presença, tá, da doutora aqui, tá, Sandra Beer, e que ela coordena todo o programa de oftalmologia aqui de São Caetano, da Sílvia Refratar, da própria Unifesp, que abriu um espaçozinho assim na sua agenda, e tem gente esperando lá no consultório dela aqui, que ela vai sair correndo pra ir pra lá. É mesmo. Muito obrigado, doutora. Obrigado pela sua gentileza, viu? Imagina. Espero que vocês tenham gostado aqui, sobretudo que nós conversamos sobre glaucoma. E aguardo vocês na quarta-feira que vem, às 8h30, tá, aqui no programa Saúde em Dia. Eu, doutora Lula, pra vir a mais de 30 anos de vida de São Caetano. Tinto com todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Até lá. Tchau, 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 tchau pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.